Galera, eu tenho uma novidade para vocês. Vocês vão gostar demais, galera. Quem é fã do nosso esporte já vai deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que você acha do vídeo. Já fica até o final e compartilhe para os seus amigos e amigas. Para quem não sabe, próximo ano vai ter o maior campeonato do Brasil. Agora é um grande e um alto valor. Esse valor aí que está aparecendo na tela. E é uma premiação exclusiva para os competidores e para os animais. Vai ter o Monega de Ouro, entre outros eventos, campeões e campeões. E galera, mas essa não é a novidade. Eu vou falar agora para vocês uma novidade que vai chocar os amantes do nosso esporte. Que agora, galera, o nosso campeonato, que nós somos admiradores, vai ter 7 estados participando. Portal, uma premiação extraordinária com 20 etapas. Vai ter 20 etapas no ano de 2024. Pela primeira vez, o portal vai ser o primeiro portal que vai participar nos estados do Maranhão e Piauí. Serão 7 estados participando com os estados que geralmente sempre estão. Pernambuco, Paraíba, entre esses estados, né? Alagoas, Ceará. E galera, vai ter, parece galera, 1 milhão na última etapa. Para quem não sabe, o portal começou em 1997 na rodada de Alagoas. E é uma novidade que meu amigo Rafael Vaqueiro Vlogs tem um canal, inscreva lá. Ele mandou para mim, disse que no XU falaram isso e ele anotou. E eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Então, grandes competidores que não tinham oportunidade porque era longe. Mas tem destaque, agora vão poder participar. Já podemos ver alguns animais que já estão confirmados para o portal. No profissional, como um deles, o Sam Apolo MG, que representa o grupo MG em Tutã, no Maranhão. Já tem gente do Maranhão vindo. Porque galera, o Ares São Pedro vai participar do portal. E muita gente não participava do portal, pois era distante. E vai ser corrido para alguns, né? Porque de ir para o Pernambuco, para a Iba, para o Maranhão, é um pouco distante. Mas quem sonha ter o título do portal, tem que ir, né galera? Um desses outros animais é o Elano Apolo RPS. Para quem não sabe, galera, esse cavalo já está classificado. Está entre os melhores no top 6, se eu não estou enganado. Ele tirou uma vaga lá no Parque Bem Mais. Ele que representa o Rancho Apolo. E ele veio de Goianésia, em Goiás, galera. Então já está se expandindo mais, né galera? E esse é da categoria Amador, que é o Check on File. Ele que representa o Aran JV, o Rancho JM, que é de primeiro no Maranhão. Outras duplas vindo do Maranhão. Depois que o Delvani veio, né? Vitor Rayara, muita gente começou a vir, né galera? Animais, competidores. E o 2024 tem tudo para crescer e ser um dos melhores anos mais acirrados. Também temos, na categoria profissional, o Sanisus Falcar. Ele que representa o Grupo MG. E também é um animal, outro animal. São dois animais que vêm representar o Tutã no Maranhão, o Grupo MG. Então galera, são grandes animais, são máquinas. Será que podemos ver a volta do Júnior Latércio? Pois Piauí vai estar, Maranhão vai estar. E depois que eles vêm para essa nova equipe, vai ter muitos patrões em cima dele, né galera? Então pode ser alguma das oportunidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse conteúdo. Já fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida aqui no Minho, todos os nós, né? No Minho sempre nossos passos. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Vamos ajudar nosso parceiro Pedro dos Arreios, Instagram. PVA Arreios, contato aparecendo aí na tela. Já garante seu produto de extrema qualidade, preço bom e barato. Diz que veio pelo Luanzinho para você ganhar todos os destaques no nosso vídeo. E ganhando salve toda semana. E também galera, se você está à procura de uma égua, ela está com idade avançada, mas não passa de ser uma égua com grande porte. Ela tem uma genética espetacular, uma égua registrada com papel. E ela galera, vem com uma cobertura de um dos maiores reprodutores e garanhões. Ele é o filho mais pontuado do El Shades Horreiro. Ele que é um ótimo animal. Olha a pelagem, o brilho e a morfologia desse cavalo. Acesse o zap que está aparecendo aí na tela. Diz eu quero. Entre em contato que vai estar ajudando todos nós. Valeu!